E o governo italiano anda implacável com as big techs. Apple, Amazon e Google receberam multas pesadas do órgão que regula a concorrência do país europeu. Vejam agora detalhes. A Apple e o Google receberam uma multa no valor de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais do órgão regulador de concorrência da Itália. Segundo as autoridades, a dupla estava utilizando dados de usuários sem consentimento prévio, para fins comerciais. As gigantes da indústria de tecnologia são acusadas de impedir que os clientes possam concordar ou não com essa prática. O Google já emitiu um comunicado para discordar da decisão e deve apelar na justiça. A Apple ainda não comentou o caso. Mas a empresa da maçã já tinha recebido outra multa pesada na Itália. No começo desta semana, ela e a Amazon foram penalizadas em 200 milhões de euros por restringirem quem pode vender produtos Apple e Beats na Amazon italiana. As duas empresas firmaram um acordo em que apenas alguns vendedores teriam permissão para vender os produtos na Amazon.it, o que, segundo o governo italiano, quebra as regras de concorrência da União Europeia. Tanto a Apple como a Amazon disseram que planejam recorrer. Mas, ainda que as multas sejam aplicadas, dificilmente vai ser algo que vai causar grande impacto no caixa dessas empresas. A Apple registrou 83,4 bilhões de dólares em receita no último trimestre, enquanto o Google contabilizou pouco mais de 65 bilhões de dólares no mesmo período. A Polestar anuncia uma nova versão para o modelo elétrico da marca, o Polestar 2. A nova linha traz algumas modificações que tornam o carro mais acessível para o consumidor. Vejam detalhes. A subsidiária da Volvo, o Polestar, lançou no ano passado o primeiro carro elétrico puro da marca, o Polestar 2. Mas a empresa já tem planos para o ano que vem, com uma nova versão mais acessível do sedã. Com apenas um motor em vez dos dois existentes no modelo anterior, a nova linha do Polestar 2 vai ter tração somente no eixo dianteiro. Um pouco menos de potência e acabamento mais simples, mas não menos elegante. O motor único tem 231 cavalos, alimentado por uma bateria de 78 kWh, o que dá ao veículo o alcance estimado de 435 km entre recargas. Segundo a Polestar, o veículo vai de 0 a 100 km em 7 segundos. Para quem quiser adicionar ainda mais recursos, a montadora vende pacotes que oferecem bomba de calor, que ajuda a manter a carga do veículo em temperaturas adversas, teto panorâmico de vidro e carregador de telefone sem fio. O novo Polestar 2 vai estar disponível a partir de janeiro do ano que vem, com preços começando em 45.900 dólares, cerca de 256 mil reais.